E aí galera do YouTube, aqui tá falando a Mano Cooper E dessa vez aqui eu tô trazendo mais um vídeo aqui do canal E galera, dessa vez aqui eu tô trazendo mais um vídeo sobre a vivência Mas galera, esse sobre a vivência vai ser no criativo Mas galera, eu vou baixar o mod aqui, ó o mod, um mapa bem legal Enquanto isso eu tô terminando o mapa aqui meu Cara, que difícil essa porcaria E aí, que legal, olha, guardando a escola, lápis, borracha Olha esse meu estojo galera, olha isso galera, olha isso Meu bebezinho aqui bonitinho, fofinho Tá galera, eu vou aqui dormir Vamos esperar só mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco E galera, essa vez aqui Depois, é, depois é outro vídeo aqui muito legal Também de como Aqui a borracha que legal, galera Olha a borracha, feita de quartas Vou fazer um vídeo aqui de como se baixar Caraca mano, eu acabei de esquecer Não é memória Caraca, eu vou fazer um vídeo aqui de como se baixar Caraca, eu vou fazer um vídeo aqui de como se baixar do meu canal e galera vamos aqui para o neto olha isso galera olha esse meu garfo deixa eu descer de cama mas é o meu melhor escuta que fiz o neném aqui deixa eu subir mais deixa eu descer mais um aqui que senão fica estranho e pronto galera o neném pronto eu não vou fazer assim eu vou fazer assim e galera vamos aqui construir como posso dizer tipo que vamos supor uma pegadinha certo para essa pegadinha vamos aqui tipo assim entrar em uma caverna vamos botar um bloco de diamante um monte de blocos isso daqui né claro quem não sabe vamos fazer uma pegadinha aqui ó vamos pegar TNT e vamos pegar aqui redstone claro olha geralmente as pessoas pra pegar diamante eles ficam um pouco longe então pra isso a gente vai fazer aqui deixa eu fazer isso aqui no criativo vou ajudar a pessoa a entrar no seu nome vamos aqui tá vamos botar aqui o bloco de diamante ai tá galera eu tô gravando e vamos deixa eu fazer um pouquinho vem pra cá vamos botar aqui pegar aqui e botar aqui tá muito legal vamos botar tira isso aqui isso tá aqui tudo isso tá tudo vamos subir tá tá direto aqui a gente vai pegar aqui bora bora tá o bloco aqui e o estampar o tá entendi o está na hora ele vai botar ali eu a gente vai colocar essa aqui essa aqui essa aqui ali quando vim pra cá a gente vai fazer isso aqui certo que não vai ficar muito legal então pra isso a gente vai tirar essa aqui essa aqui né é pra botar eu quero ficar com a torre bix olha aqui eu vou voar eu vou fazer um eu vou fazer um o que é um